Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, acerta o seu relógio 10 horas da manhã e o que que tem na tela da Nova TV em Tempo, tem o que? Tem programa na mira, seja muito bem-vindo a esta edição de terça-feira meu povo e a terça-feira tá animada, sabe por quê? Porque terça-feira não é segunda e nem é quarta, é apenas terça-feira, tá certo? Então é dessa maneira que a gente vai fazer o programa hoje, tá tudo certo, cadê o Rui Mendes? Tá tudo certo Rui, contigo hoje meu preto? Tudo certinho, Facebook tranquilo? Rapaz, eu fui ver a foto de perfil do Rui Mendes no Facebook baixinho, o homem tá com meio peito aberto assim rapaz Rapaz, o homem é bom hein? E o Daniel Barbosa, como é que tá meu preto? Tudo certo? E lá pelo Aleixo, tudo tranquilo? É isso aí, e contigo meu amigo? Tranquilão? Tá certo então, olha só meu povo, quero convidar você já pra começar a ligar pra gente Nosso número de denúncia é o 3307-3950, final 51, final 52 Você que não tiver como ligar pra telefone fixe meu povo, eu já tenho aí o nosso zap zap Pra você mandar sua denúncia, a gente abre aqui na tela do Namira Pra você começar a falar meu povo, a única coisa que eu não quero é que você fique calado, tá certo? Você pode, você tem vez, voz aqui no programa do Namira Coloca aí também meu Instagram, cadê quem é que tá aí? É o Laime ou é o... é o Rainha Costa? É o Laime, tá? É o Luiz Rodrigues AM Mande lá sua mensagem, curta lá nossas publicações Vezes quando eu faço ali um sorteio, mentira, faço não Olha só meu povo, vamos lá, porque o programa de hoje você vai ver Que na capital, três policiais militares foram flagrados por câmeras de segurança Agredindo funcionários de um hotel no centro Olha a situação aí meu povo E ainda também no centro da capital, o corpo de um morador de rua foi encontrado dentro da Santa Casa de Misericórdia Que hoje tá servindo ali, né? De cemitério de traficante Um jovem de 22 anos foi preso depois de cometer arrastões com um carro roubado na zona centro-oeste da capital Na fuga, o caboclo ainda trocou tiros com a polícia, meu povo, tá virando moda O comparsa dele conseguiu fugir, mas o camarada foi enquadrado, é Tudo isso e muito mais a partir de agora no meu, no seu programa Na Mira Já, Gesiel, coloca as imagens aí na tela pro povo de casa ver Olha a situação, meu povo, que tá acontecendo aqui em Manaus, né? Diversas vezes a gente conta aqui pra vocês, pra que vocês possam tomar cuidado no trânsito Principalmente porque aqui em Manaus você não tem que se preocupar somente com si Mas principalmente com quem tá dirigindo do outro lado da pista Ontem o motorista de aplicativo foi atender o chamado de uma jovem No local, três camaradas embarcaram no veículo Isso aconteceu lá no Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus Assim que iniciou a corrida, meus pretos, olha só Os criminosos anunciaram o assalto, né? Mas no trajeto os bandidos furaram uma barreira policial Aí o que é que aconteceu? Os policiais identificaram que alguma coisa tava errada Foi então que teve início aí uma perseguição E terminou no conjunto Manoa Depois que o carro bateu em outro... Encha tela, Gesiel Quem é? Ah, é o Marcos que tá lá Pô, Marcos O Marcos não tá acostumado com o ritmo Né? Tá estagiando hoje o Marcos, né? Olha só Três bandidos foram presos e foram agredidos pela população Coloca as fotos dos caboclo aí Porque todos eles ficaram com a boca quebrada Tava mais inchada, meu amigo Do que a perna do Barbosa quando pegou Dizendo ele que foi no futebol, né? Eu vou acreditar Tava mais inchada do que a perna do Barbosa Quando ele tava batido aí o berço dos camaradas Daqui a pouco vai ser colocada aí as fotos Pra você ter acesso aí Pra você perceber o que a população tá fazendo com o bandido Né? A polícia chega no local e não resolve Aí a população pega, sabe quem são os caboclo E mete a porrada Não perdoa Tá ficando daquele jeito já, baixinho Assim como a criminalidade A população não tá mais perdoando não Tá só anotando Olha a boca do camarada Parece um bico de pato Parece o bico de um pato, meu amigo Olha o tamanho da boca do camarada A população não perdoou Expocou, mano Pra você ver a situação Né? Olha aí, minha gente O camarada dá prejuízo Pro motorista de aplicativo Primeiro, porque foi assaltado Né? Mas eu acho que conseguiu recuperar as coisas Porque a população parou o camarada E em segundo Prejuízo pro carro do camarada Que ele usa pra trabalhar Né? Aí você diz assim Ah, mas os camaradas vão ser presos Vão pagar pelo que eles fizeram Não, sabe o que ele tinha que fazer? Tinha que ser preso E trabalhar pra pagar o dinheiro Que o camarada vai gastar Pra ajeitar o carro dele Né? Porque imagina Se o camarada tá fazendo Uber É porque as condições de trabalho Não estão ali tão boas pra ele O camarada tá correndo atrás Ali do dinheiro dele todo dia Aí vem um caboclo desse Assalto, cara Anuncia o assalto ali, né? E ainda a barra de carro do camarada Tem que pagar pelo prejuízo que causou Tem que pagar pelo prejuízo que causou Eu tô cansado de Ah, meu povo Eu tenho certeza que a sua opinião também é a mesma Né? A bandidagem tem que pagar pelo que ela faz Não adianta o camarada ser preso Ficar ocioso dentro de uma cela E não fazer nada Né? O camarada tem que trabalhar A gente mostrou aqui já diversas vezes Os trabalhos que estão sendo feitos Nas penitenciárias Né? Tanto pro caboclo aí que tá em regime fechado Quanto pro camarada também Que às vezes volta pra casa pra trabalhar Camarados tão asfaltando lá A estrada de Iranduba Né? Foi ali também Plantado uma horta dentro do presídio Que os camaradas também cuidam Né? Além do outro trabalho ali Que o pessoal tá fazendo também Que é uma oportunidade pros presos lá de Parintins Que foi feito ali um planejamento Juntamente com o Setan Né? Que agora eles vão ter que fazer ali um curso técnico Ou seja, meu amigo Só não quer prestar Quem não quer prestar? Quem não presta, meu amigo É porque não quer prestar Né? Quem quer dar um jeito Quem não quer invento mais desculpa Foi isso que minha mãe sempre me ensinou Quem quer dar um jeito Quem não quer invento mais desculpa Tá certo? E olha só No centro da capital Não foi só essa situação não Um homem de 27 anos Foi encontrado morto Com cinco facados Tchá 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 Cinco facados Eu contei três, né? Mas foram cinco Lá na Santa Casa de Misericórdia É, minha gente Por que ele foi morto? Eu não sei Quem vai me contar É o Vanderlei Modesto O homem de sapato azul Na tela do Namira Nós estamos na rua 10 de julho Centro histórico de Manaus Aqui está o carro do IML Várias viaturas da Polícia Militar e Polícia Civil E é aqui Nas ruínas da Santa Casa de Misericórdia Tem Um cidadão que foi dar uma volta Foi dar uma volta dessa vida Esse aí não volta mais Parou de pagar contas E atenção Você que o Diego Que tinha 20 a 27 anos de idade Que ele estava devendo Pode ficar livre Pode ficar tranquilo Não vai pagar mais não Ele morreu Ele foi encontrado morto Aqui dentro da Santa Casa de Misericórdia Não sabemos ainda a causa da morte A perícia está lá dentro A Polícia Civil Polícia Militar Aguardando o bombeiro Para tirar o corpo do cidadão O sol está quente Está de lascar Dá para fritar ovo no asfalto E a gente está aqui Nas ruínas da Santa Casa Um prédio bonito Um prédio histórico Que foi abandonado E agora quem ocupa o prédio São os moradores de rua Também não tem onde morar Para passar a chuva Fica aí dentro A gente está aguardando aqui O Instituto Médico Legal Que vai trazer o corpo do rapaz Colocar aí no carro do IML E levar para fazer a necrópsia Ele tinha umas perfurações Tinha três perfurações no pescoço Tinha uma no peito E uma nas costas Eram cinco perfurações ao todo Isso de arroba? É, possivelmente faca Um objeto pérfuro contundente Mais ou menos Entenda-se que seria uma faca Não teve ninguém que viu Ou que testemunhou o fato Não foi passado nada Para a gente A questão do nome dele Parece que é Diogo mesmo Alguma coisa Diego Alguma coisa nesse sentido E só Não tem mais nada As imagens são de Shell Reportagem de Wanderlei Modesto homem do sapato azul Para o programa Na Mira Olha o tiro Péi Que situação A gente sabe aí Que a gente não pode acusar O camarada que era usuário de droga Alguma coisa assim Mas a gente sabe que muitas das vezes As pessoas que frequentam Esse tipo de lugar Né? E que estão nas ruas Muitas das vezes São porque são abandonadas Pelas famílias Por conta do uso Da droga Tudo culpa do que, Gesiel? Ih, rapaz Vou esperar Eu não vou falar nada não Tudo culpa de que, Gesiel? Droga! Não, tira a trilha sonora Tudo culpa de que, Gesiel? Droga! Ah, tá O Gesiel hoje está substituindo O nosso querido Ricardinho Né? A gente sabe aí que faz tempo Que o Gesiel não assume aí A sonorização Né? Mas está tudo certo Está tudo tranquilo Está tudo em casa Né? O Marcos também começou ali Todo atrapalhado Mas o Marcos também É gente fina Né? Então é desse jeito É desse jeito Né? A gente sabe que muitas das vezes Os moradores que frequentam Esse tipo de lugar aqui São tudo usuários de drogas Né? Você viu nas imagens aí Feitas pelo Shell Viu lá uma garrafa de corote Né? Viu ali outras coisas Que são usadas também Por conta do vício Né? Aí o que que acontece? Camarada chega lá Está devendo Aí vem cá Vem cá O camarada está devendo ali Para o traficante O que que acontece? Deus perdoa Mas o traficante Anota Deus perdoa Mas o traficante Anota É desse jeito Que as coisas acontecem Deus perdoa Minha mãe perdoa Né? O Rui Mendes perdoa Perdoa Rui Mendes? Perdoa né? Daniel Barbosa perdoa Mas o crime meu amigo O crime não perdoa Né? Os camaradas só anotam Uma hora mais cedo ou mais tarde Vem para cobrar a situação Aí meu amigo De que forma que eles vão pagar? Dessa maneira aqui ó Com várias facadas Crime de execução Na verdade isso daqui foi Foi a facadas né? A golpes de faca Mas tem outras situações Que camarada chega lá Numa moto No carro Dispara Pelo menos O traficante hoje em dia Parece que o traficante Até muitas das vezes O camarada está sortido de bala Né? Que hoje em dia O traficante não mata Com menos de cinco tiros Com menos de cinco tiros O traficante não mata não Hoje o camarada Quer usar bala Para tudo quanto é coisa Né? Para tudo quanto é coisa Agora cabe aí minha gente Como é Luiz Então que vai fazer esse trabalho? Como é que vai fazer esse trabalho? Isso se chama Políticas públicas Políticas públicas Sabe o que é que dá para fazer Pelo menos? Pelo menos identificar A quantidade de moradores de rua Mas como Luiz São Montes Meu amigo Coloca o pessoal lá Para trabalhar só com essa situação Pelo menos Dar uma documentação Para o camarada Para o camarada Para o camarada ser enterrado Como indigente Pelo menos vai dizer Que o camarada Era um cidadão Né? Porque na hora De arrumar voto Meu parceiro Todo mundo corre atrás De quem não tem identidade Tira identidade Dá o dinheiro para a identificação Intudinho certinho Para querer o voto Mas na hora De ajudar esse tipo de pessoa Ninguém quer né? É desse jeito Morre Ninguém quer saber quem era O filho de quem era Pode enterrar É desse jeito Mas na hora da política Todo mundo conhece todo mundo Tô mentindo ou tô certo Baixinho? Tô mentindo ou tô certo Baixinho? Tô certo né? É claro Pois é E um jovem de 22 anos Foi preso Depois de cometer arrastões Com um carro roubado Na zona centro-oeste Da capital Na fuga Ele trocou tiros Com a polícia O comparsa dele Né? Que é aquela famosa Amizade do crime Que não existe Conseguiu fugir Mas o camarada se deu mal Quem vai contar essa situação aí É o nosso querido Caçador de almas Valdir Adriano Na tela do Namira Pois é Toda essa história Começou no dia 16 de agosto Quando uma vítima Estava chegando em casa Quando teve o veículo Que é esse que você vê Nas imagens Tomado de assalto Por uma dupla de criminosos Dentro do carro Conforme você vê Nas imagens Estava o sobrinho Dessa vítima Ela tentou De todas as formas Ainda conseguiu Tirar a criança De dentro do veículo E impiedosamente Os criminosos Apontaram a arma Tanto para a jovem Para essa senhora Quanto para a criança E aí Eles tomaram de assalto Esse veículo A partir daí Passaram a cometer Diversos assaltos Em várias partes Da cidade Principalmente Nas zonas centro-oeste E também Oeste da capital Só Que na noite Desta segunda-feira Dia 26 de agosto Ou seja Exatamente Dez dias depois Que esse veículo Foi tomado de assalto Os policiais militares Da 17ª CICOM Receberam a informação De que a dupla Estava novamente Praticando arrastões Pela zona oeste E centro-oeste Mais precisamente ali No conjunto Belvedere E foi aí Que os policiais Conseguiram chegar Até esses suspeitos Eram 12 criminosos Um rapaz de 22 anos E um outro Que até agora Não teve o nome E nem a identidade Revelada Nós avistamos o veículo E fomos atrás Demos sinais De parada O veículo Emprendeu fuga Da guarnição E ainda O elemento Que estava Do lado desse Frator Que foi detido E efetou alguns Disparos ainda Contra a guarnição E infelizmente Tivemos que fazer Disparos também Para tentar Cessar a injusta agressão O fato é Que o rapaz Que atirou Contra a guarnição Conseguiu fugir a pé Com a arma Utilizada nesse crime Já o que estava Dirigindo o veículo Roubado Não teve a mesma sorte E os policiais militares Conseguiram prendê-lo E trazer Até aqui Ao 12º distrito Integrado de polícia Onde foi lavrado Flagrante pelos crimes De roubo majorado E também Por porte legal De arma de fogo O fato é Que esse rapaz Ele já é bastante conhecido Na zona oeste Por esse tipo de crime Com ele A polícia encontrou Três celulares roubados Em uma parada de ônibus No conjunto Belvedere As vítimas O reconheceram Mas disseram Que o mentor De toda essa história É justamente O comparsa Que fugiu com a arma Mesmo assim Faz o Mogli O Mogli O Mogli O Camarado Que foi preso A cara do Mogli Minha gente Olha Se a Disney Passa por aqui Leva ele para fazer o filme Deixa eu dizer uma coisa Para você Meu amigo Você sabe que a gente Mostrou essas imagens Desse carro Que foi roubado Semana passada E eu disse Que mais cedo Ou mais tarde Esses camaradas Iam ser enquadrados O camarada Que roubou Que era aquele Que estava na esquina Que você acompanhou No vídeo E que roubou O carro ali Da mulher Ele fugiu Fugiu a pé Mas eu sei que mais cedo Ou mais tarde Ele vai ser encontrado E eu peço Para que você Que reconheça Esse camarada Que conheça ele Por favor Denuncie Para ajudar A colocar esse camarada Atrás das grades Agora esse daqui Já era conhecido Lá na zona oeste Por fazer diversos arrastões É o famoso Mogli Que agora foi enquadrado Vai ser preso E vai fazer Esse tipo de arrastão Lá dentro do presídio Quero ver se ele vai ter coragem De roubar o celular De traficante Dentro do presídio Porque infelizmente entra Quero saber se ele vai ter Essa coragem toda De peitar o pessoal Dentro do presídio Porque aqui fora Ele tem coragem Agora eu quero saber Lá dentro Menos um Para encher o saco E o próximo vai ser preso Eu sei que você vai ser preso Você que está me assistindo Mais cedo ou mais tarde Você vai ser preso Tá certo? E olha só meu povo Eduardo Souza De 24 anos Suspeito de ser Um dos autores Do homicídio Do empresário Ian Victor Foi preso E quem traz as informações É ao vivo Ao vivo Ao vivo A Bárbara Mitoso Que está onde? Na David, é? É? Traz ela para mim aqui Olá Luiz Bom dia para você Bom dia para você Que está ligado Aí no programa Na Mira E é isso mesmo Luiz Foi preso Eduardo Souza Da Costa De 24 anos Ele é o segundo Suspeito aí De envolvimento No latrocínio Do empresário Ian Victor Vonseca Rios De 21 anos Que aconteceu No dia 29 de julho De este ano No bairro Dom Pedro Na ocasião Luiz Esse rapaz O Eduardo E também um comparsa O Paulo de Tarso Que foi preso Logo depois De ter cometido O crime Eles teriam ido Até a residência Do empresário Para poder roubar Cerca de 20 mil reais Que estaria Em posse Desse jovem Mas só que Quando eles chegaram lá Ele não tinha esse dinheiro Ele também reagiu Ao assalto E acabou sendo Atingido E morrendo Ali mesmo no local O cunhado dele Que também estava Na residência Acabou sendo Atingido Mas não morreu Vou falar agora Com o delegado Guilherme Torres Para que ele possa Falar um pouquinho Mais sobre esse caso Sobre a prisão De Eduardo Ele estava foragido Ainda cometeu Outros crimes Durante esse período Que estava foragido Né delegado Bom dia Luiz Bom dia a todos Na mira Antes eu queria aproveitar Aqui o espaço Para enaltecer O trabalho Das equipes A DRF Porque foi Um trabalho Cansativo O Eduardo Depois que ele Cometeu esse crime Ele se mudou Da casa da mãe E passou a viver Em kitnets Tanto que Nós temos aí Três roubos Identificados Que ele cometeu Em bairros Diferentes Ele tinha Movimentado Uma bocada De fumo Na zona sul E as equipes Incansavelmente Ficaram No encalço dele Conseguimos Efetuar a prisão O Eduardo Ele já responde A dez boletins De ocorrência Para o crime Contra o patrimônio Crimes diversos Ele responde A cinco processos Criminais Agora vai ser Indiciado Por mais três Roubos Então é uma pessoa Com personalidade Voltada para o crime Ele foi interrogado E nos relatou Como é que foi A dinâmica Do ocorrido Ele A partir do momento Que o Paulo de Tasco Foi o primeiro preso Deixou na esquina Ele correu Em direção A casa da vítima Porque três dias atrás Eles já tinham passado Lá e sabiam Como era a dinâmica E o horário Que a vítima saia De casa Então no momento Que a vítima Abriu o portão Eles entraram Anunciaram o assalto A vítima Travou uma luta Corporal No momento Em que ele A vítima Desferiu um soco Ele caiu E efetou Três disparos Ainda assim A vítima Foi para cima dele E aí ele efetou Os últimos dois disparos Que foram fatais Atingindo a região Do tórax Da vítima E dali ele saiu Entrou em contato Com o Paulo de Tasso E falou que Matei uma pessoa Deu errado aqui Vem me buscar O Paulo de Tasso Logo em seguida Logo em seguida Ele confessou Pedimos a prisão Do Eduardo Que foi concedida Também E na manhã Da quinta-feira Nós conseguimos Efetuar Essa prisão E delegado Quando vocês O prenderam Também Apreenderam Uma arma falsa Que está aqui Do lado Olha só Luiz O delegado Vai mostrar Na verdade Ela tem Uma arma Já foi Uma arma de fogo Mas agora Ela é utilizada Só como simulacro Não funciona mais Ele utilizava Para intimidar Como eu disse Pelo menos Três roubos Ele cometeu Após esse fato Utilizando Provavelmente Essa arma E esses roubos Não foram Só roubos Contra o patrimônio Mesmo Não teve Nenhum tipo De latrocínio Também nesse período É não Porque assim É bom esclarecer Que o latrocínio Na verdade Ele é um roubo Que não deu certo O latrocínio Ele ocorre Quando Há algo Que não é planejado Por exemplo A vítima reage Então ele cometeu Vários roubos Mas nesses roubos Poderia acontecer Um latrocínio Que ninguém Sai de casa Hoje eu vou cometer Um latrocínio Ou ele sai dizendo Que vai roubar Ou ele sai dizendo Que vai matar Mas durante o roubo Acontece algo Que não está planejado Ninguém espera A reação Da vítima Muitas vezes O próprio Assaltante Está mais nervoso Do que a vítima E acontece Essa tragédia E a gente Aproveita Parece clichê Mas a gente aproveita Para dizer para as pessoas Que não reajam Assalto Que pode acontecer O pior Obrigada pelas informações Delegado Então é isso Luiz Olha só Os dois suspeitos Desse latrocínio Foram presos Pela polícia civil Volto com você Ao estúdio Obrigado Bárbara Mitoso Grande abraço Para o delegado Guilherme Torres E também para o delegado Demetris Que são ali Da delegacia Especializada em roubos E furtos E defraudações Olha só minha gente Graças a Deus Que os camaradas Estão presos O primeiro compasso Já tinha sido preso O outro Mais cedo ou mais tarde E aconteceu O que aconteceu Infelizmente Infelizmente Ele se entregou Por que Luiz? Porque a vontade De todo o povo E toda a população Que está sendo feita De idiota Por essa bandidagem É que o camarada Vai direto Você sai Para sete palmos Debaixo da terra Então olha só minha gente Eu vou ali Para o rápido intervalo Não sai daí não Já já eu volto Transcrição e Legendas Tда Sous-titra Legenda Adriana Zanotto